Sobre privatizações no Brasil, exponha posições ideológicas antagônicas, liberal ou estatizante, que expressam visões de mundo opostas. Nenhuma delas está absolutamente certa ou errada. São perspectivas legítimas sobre formas de organizar o Estado. Como em tudo mais, não há verdades absolutas. O Estado não precisa necessariamente estar em todos os setores. Há mesmo segmentos que podem funcionar melhor se tocados pela iniciativa privada. Mas há setores onde a presença estatal se faz imprescindível. Depende, portanto, de qual caminho se escolhe para o Estado, bem como as prioridades da sociedade que precisam, ou pelo menos deveriam, ser levadas em conta. É natural discutir privatizações. O que incomoda é o improviso. A falta de planejamento e visão estratégica para retirar o Estado de algum segmento precisa haver definição de como será a transição, o modelo de exploração privada, as garantias para a população naquilo que for interesse público. A sociedade, afinal, não se restringe ao mercado consumidor. Quando o governo decide, de rompante, promover 57 privatizações, está óbvio que não houve estudo técnico detalhado de como isso será feito. O que o governo anunciou na quarta-feira foi a maior liquidação de estatais que o Brasil já conheceu. feita de improviso, em momento impróprio, sem planejamento de como ficarão esses setores que serão entregues à iniciativa privada. E mais, a decisão de privatização em massa vai de encontro ao que a população reiteradamente tem decidido. Nas últimas três eleições presidenciais, o assunto foi dos mais presentes nas campanhas e os eleitores sempre decidiram contra. Governo nenhum tem direito de decidir sozinho sobre algo que mexe com todos.